Tem esse aqui que até fica um gotinho Esse também Eu achei que ia passar no meu amor Já fez essa coisa no meu olho Tá, vamos dar uma esfumada Porque daí dá uma disfarçada, sabe? Você vai dar uma esfumada Se ficou torto A gente dá uma esfumadinha Ai, eu não consigo com essa mão Eu faço com essa mão sempre Ai, tá misturando Meu Deus Ai, para Você nem passou sombrio ainda? Eu não terminei Eu não passei rímel, tem rímel ainda, querida? Tá Ok Eu acho que ficou Ai, eu passo aqui também Para diminuir a testa Se adiantasse alguma coisa Qualquer Tá, ó, terminei Será que eu estou... Vamos lá para o rímel Bom, gente Eu vou usar esse aqui que é o meu novo Para não ficar muito branco o meu pescoço Eu acho que faltou só o rímel e o batom, né? Ah, o pescoço vai ficar branco mesmo Porque eu sei que eu vou... Pera, agora o rímel é que ferra Vamos deixar aqui Eu não sei nem como passar o rímel Ai, bem, não sei o que deu Ai, bem, eu estou ficando louca Deixa eu... Ai, caramba Eu sinto que eu encostei em alguma coisa Eu encostei, né? Morrer É, lá, mas também eu não sei de nada Eu sou sério Calma, como é que eu vou limpar? Eu não sei se borrou... Ah, já achei Borrou Eu senti a hora que encostei... O que é agora? Ah, tá, achei Não é coisa... Normal, eu sempre borro com rímel Então isso já está... Foi tudo combinado, assim, sabe? A gente deve estar fazendo altas caras de retardado Porque, tipo, na frente do espelho a gente já faz caras de retardado Imagina sem espelho Tentando adivinhar onde que é o lugar certo Ai, é verdade Estou muito vermelha Não Eu vou passar depois Ai, gente É difícil passar a rímelha Parece que é tão macio Ai, deu Eu fico viciada no negócio Ai, eu acho que o rímel eu passei Embaixo é uma chasse aqui em cima Ô, tu passou bem o rímel Altas habilidades Deu Vou deixar os cílios bem... Depois eu vou deixar a sua Unimator Mas aqui eu queria pegar o meu outro número Adorando para a câmera Não era a intenção de ir Nem dá Não Ainda mais eu que não chego Quem deve se dar Dá uma iluminada Ah, é só colocar brilho que fica tudo bonito Ai, para Eu não estou rindo de ti Eu vi que a minha maquiagem Deve estar bonita Se não, tu estaria aqui Tá linda Sua maquiagem Sério Eu até vi tão sério Tá Vamos lá O batom Vou usar gloss Porque na igreja A gente sempre usa O batom clarinho Então Ah, gloss Eu ia me achar Se passar graça Eu ia passar no olho também Porque Porque ele brilha pinta, né Tá cabelo Que está arrasa Mesmo sem espelho Eu acho Estou fazendo isso Com o mesmo pincel Não era possível Mas será que já está aqui Já está cagado? Tu já está acabando? Claro Ai, já Eu estou rápida Vai ter que me esperar Quando é maquiagem assim Eu vou dar um up Eu vou passar um brilho Cadê isso? Ouse Vamos lá A gente vai ousar A gente vai passar esse Será que Deus Como é que eu vou saber? Será que Deus Estou bem brilhante? Estou mostrando uma estrela Estou igual o A luz de rir Tá Esse é bom? Bom Agora vai ficar bem brilhante Tá Vamos passar o rosa aqui Acho que é rimeu agora Porque tipo assim Eu sou assim Ai eu não trouxe rimeu Não pareceu Pode pegar Eu pego Eu faço a maquiagem Quando eu vejo Ai falta brilho Eu vou tacar por cima do rimeu Ai Tenho que passar preto Ei Cuida Cadê aqui na maquiagem? É isso aqui? Vamos tentar passar brilho em cima do gloss Pra ver o que vai dar Olha a merda Olha esse aqui Olha a merda A copa já deu nega Ai já sei Gente Eu tive uma ideia Eu tô louca por um batom preto E já que não tem Eu vou passar o preto em cima Já que eu não tenho Bom Eu vou passar assim Vamos ver o que vai dar Vamos lá Em cima do gloss Acho que vai ficar bem legal A gente passa Meu quase que eu enfiei no preto Mano Ai deu de brilho Eu nem sei quanto que Ai É o rimeu agora Cadê o rimeu? Aqui Como tu fez isso? Eu toquei isso aqui em cima Que bonito Você também rimeu? Tá Eu vou pegar o iluminador da raiz Porque o meu é Pode errar Ai tô com essa no meu nariz Já precisa ser espirrada Não Não me diz Cadê o outro? Opa Tô até errando o nariz Já que o meu nariz é torto Não Eu espero que a gente esteja em um bom ângulo Tá A gente não tem Talvez eu esteja mais pra cá Eu acho que eu devia estar mais Eu acho que a gente devia estar mais aqui Mas Né Tudo vale A gente não tá vendo Tem que dar desculpa Exato Tem que dar desculpa Nossa câmera Pra mim Faltou o serviço hoje Então Eu não consigo passar o rimeu de uma comelhada Ai eu borrei Eu senti Eu senti Também com os cílios desse tamanho É que você vai se empolgando Você acha que você tá fazendo medo Ah é uma pinta A gente vai passar muito bem Tem gente que tem pintar na testa Porque a gente gosta de ser Tem pintada A gente adora ser Ai droga Morre de novo né Já tava borrada querida Aqui já tava Aí não Aí Aí deu uma Ó porque já tava borrada Não vou falar Não posso falar Deu Olha tem que passar embaixo Falta o batom Ha ha Embaixo é uma chave Passar do que em cima É Pelo menos eu achei Cara eu acho Ó a minha consideração final Eu acho que minha maquiagem Tá linda Tá perfeita Eu acho que eu posso ir Todos os cultos É Não usar meus espelhos Eu acho que todos os lugares Que eu vou Não preciso usar meus espelhos Ó eu vou usar Isso aqui ó É lipe Alguma coisa Já tá acabando É Eu já olho Tá tu não vai passar batom? Quando eu comprar Você usa isso aqui Eu não É raro usar não Só por conta Eu sou muito raro E se eu uso É cor de boca É eu também né Mas hoje eu resolvi Ai Ai eu quero passar A boca na boca também Porque eu sou louco Cadê Em homenagem ao Brasil Que Passa um verde Ó se bem Tão uma boa ideia Tá Fazer isso no dia a dia Dependendo da cor Fica bem bonito Passa o gloss Passa ele Deu Só sai Me espalhar Não é querida Ai Não ficou bonito Ah deu Deu É isso aí Então Eu acho que a gente precisa de um espelho agora Viro lá e depois eu viro aqui Tá pode ser Pode ser Mas aí tu tem que fechar o olho Não pode olhar Eu vou virar Mas você não pode olhar Vai Só quando eu É isso Não olha Ó virei 3, 2, 1 E Já Vai Cara Meu Deus Olha aqui Ai eu acho que dá Minha sobrancelha Cara Ai eu achei O que aconteceu com a minha pele Não tô enxergando direito Ai Olha Tirando uma coisinha Ai a sobrancelha pelo menos tá aparecendo Não Tua sobrancelha ficou horrível Mas Só essa aqui Pera aí Deixa eu abrir aqui Ah olha Porque eu não tô enxergando direito Eu acho que tá bonito Tá Mas calma Deixa eu abrir a câmera aqui Que eu já vou descobrir se tal não tá Eu não consigo olhar o meu cílio Ah eu li Tá Vamos lá As considerações Eu borrei mais do que passei Só que era um efeito Tá Um efeito degradê Aqui eu borrei Borrei Isso foi com a sombra tá Com a sombra preta Eu tenho desolhado Que tu fez Ai que desolhada Ai tá com o meu cílio O batom Eu esqueci de levantar aqui Não mas eu gostei A minha boca ficou vermelhinha Quando eu fizer um batom preto Eu vou fazer isso Ai nem dá pra ver Tá É A sombra Digamos que eu passei um rosa Mais aqui em cima Eu levei muito em cima Tá Esqueci de iluminar a sombra da selha Meu tu levantou muito em cima Ai você vai lá Passar na sobrancelha Com a sombra E deixa eu ver o que mais Ah o delineado até que não ficou tão ruim É parecido com o que eu faço Né gente Meu Deus parece É o imagem Você vai lá Eu vou dar uma arrumadinha Tá Preciso A minha sobrancelha Maquinho Os borrados Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu sou isso É Minha sobrancelha aqui E os borrados Mas tirando o resto Eu acho que Ele tá Apavorando Tu usaria Usarias Se eu Másse a minha sobrancelha E tirasse os borrados Eu acho que E aqui né Também Que eu passei Eu acho que Brilha demais Cara Eu jurava que eu tava Apavorando Mas Assim Ah não tá Tão Ficou horrível Você vai precisar Uma bruxa Exatamente Esse meu tom preto Não me favoreceu Tá Como é que Eu vou tirar um Caguei mais ainda Do que já tava Então é isso Você pode usar As nossas maquiagens Em Halloween Tá chegando aí Então você Já aproveite o tutorial Tá Ou pode ser um teste Se o seu namorado Realmente gosta de você Você faz assim Amor Você ainda me ama Se ele dizer sim Então case-se com ele Ah mas a tua ainda Toda se escapou Porque o batom dela Mas é É uma maquiagem Que eu realmente usou Só que eu tinha assim O que eu quis fazer aqui É um gatinho esfumado De sombra Sabe Só que Eu me esfumei muito pouco Claro Mas parece que é um gatinho De sombra Aham Só que tá meio Bem certinho Tá então é isso Se vocês gostaram Se vocês querem Arrar isso aqui de volta Não se esquece Avaliar o vídeo De se inscrever no canal E tudo mais E se vocês gostaram Do meu moletom Saibam que eu comprei Na loja da Samara Sãs de meninas Vou deixar o site Aqui embaixo Pra vocês lá Dar uma conferida E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Oi gente A gente acabou de fazer Uma maquiagem super linda Então logo vai o vídeo Sai Não aproxima Não aproxima Eu acabei de gravar com a Rarista E tipo Ficou muito show Logo O vídeo vai pro canal Com a Rarista Rarista Olha isso E aí Fico Obrigado.